É isso aí, nosso papo com o Rick Bonadio continua e hoje o papo é sobre carro de corrida e o Rick, piloto. Na rua Costa Rai, tá começando. É isso aí, Rick, beleza? Beleza, e você? Tudo certo? Tudo certo de volta aqui hoje, né? Depois do nosso bate-papo no estúdio, que foi sensacional. Muito bom. A gente combinou que a gente ia conhecer o carro do Rick lá em Interlagos. Mas aí, Rick, pra onde a gente tá indo hoje? Bom, eu vou levar você e todo mundo que tá assistindo a gente, vou levar na minha equipe de corridas, na J. Davi. Vocês vão conhecer um pouco do meu carro de corridas, dos carros da equipe e também dessa minha paixão por automóveis, né? Boa. Oi, falando em paixão por automóveis, eu queria entender o que você pensa com carro e música. Muitas músicas têm carros no meio, né? Nomes de carros das músicas. Por exemplo, me remete muito ao Fuscão Preto, que era... Eu sou do interior, então... É o meu Rogério. É, e aí eu lembro muito dessa música. Tem também, não vou nem falar da Brasília Amarela, as Mamonas também, clássico. E o que você pensa a respeito disso, né? Desse carro com música? Bom, por mais que sejam dois mundos diferentes, né? Tem muita coisa a ver, né? Primeiro que eu já produzi muitas músicas, como você disse, né? Que falavam de automóvel ou que tinha o tema do carro no assunto da letra, que tava ali no meio da história. Mas também existe aquela coisa de você tocar um instrumento e você pilotar um carro. Tem muitas semelhanças, né? Eu acho que quando a gente tá focado ali em tocar, em fazer uma performance em algum instrumento, seja numa guitarra, num teclado, num violão, é muito parecido com a concentração que a gente precisa ter quando a gente tá pilotando um carro de corrida. Eu imagino que você teve que se aprimorar muito pra poder aprender a ouvir o ronco do motor, né? A gente até falou isso no episódio passado, né? Ah, sim. Entender o que tá acontecendo dentro do carro. E o povo brasileiro é apaixonado por música e carro. Com certeza. Isso é muito legal. Então esse sincronismo já existe naturalmente, não é verdade? É, eu acho que o povo brasileiro, né, desde sempre foi apaixonado por música e aprendeu a ser apaixonado por carro. Eu acho que a gente também já teve muitos pilotos, né, que fizeram história no automobilismo. Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, o nosso Ayrton Senna. Mas motocicleta também. Eu acho que o brasileiro é apaixonado por adrenalina. Verdade. Aquela música também traz, de certa forma, uma adrenalina boa e o automóvel, com certeza, né? O carro, a velocidade. Ô, Rick, nós estamos chegando já aqui na oficina, né? Estamos chegando. E antes da gente chegar, queria falar um pouquinho desse seu carro aqui. Que também, quando a gente fala de tecnologia, a gente consegue ver aqui que é muita tecnologia embarcada hoje em dia, né? Com certeza, com certeza. A gente remetendo com a Brasília Amarela lá do Dinho, comparando com esse aqui, é uma supernave, não é? É uma supernave. Hoje os carros têm muita potência, né? Esse é um carro que tem por volta de 400 cavalos, mas é um SUV, um carro mais confortável. Tem aí uma cadeirinha da minha filhinha. Boa. Então, assim, é um carro que une a esportividade ao que ele tem de utilitário, para a gente poder ter o conforto de se locomover, né? Olha aí as crianças, né, Rick? Vamos lá, os brinquedos aí. Maravilha. Maravilha, né? Bonito, né? Rick, esse então são os seus dois carros de corrida, certo? Exatamente. GT4 e GT3. É, a gente começou o campeonato de GT4 e agora a gente migrou para o GT3. Então, a gente não vai mais correr com o GT4. Uma outra dupla de pilotos vai assumir esse carro e a gente vai começar a correr no GT3. Boa. A principal diferença aqui, o GT4, ele é lata, né? É, os dois carros são carros feitos para corrida. Eles são derivados de uma Mercedes GTR, que é um carro de rua, e essa é uma necessidade da categoria GT, mas eles não são carros de rua. Isso você, a gente está falando dos bastidores, o pessoal tem curiosidade para saber, não é? Tem muita curiosidade, ele fala assim, ah, esse é um carro de rua que você deu uma mexida nele. Na verdade, não, assim, é um carro que já é fabricado por uma outra divisão da Mercedes-Benz e é uma divisão de corrida. Então, é um carro já feito para corrida, mas esse, como ele é um GT4, é uma categoria que é um pouco abaixo do GT3. Então, o GT4 é um carro que tem um pouco menos de potência e muito menos aerodinâmica, você pode ver as diferenças. Ele tem uma asa menor, aqui lá tem uma asa maior, aqui não tem aquelas entradas e saídas de ar, então ele trabalha um pouco de aerodinâmica, mas é um carro um pouco mais cru. E, por incrível que pareça, mais difícil de pilotar do que o GT3. Sério? É um carro mais lento, mas é um carro mais difícil porque é um carro que tem menos aerodinâmica, ele não tem downforce. Então, você segura o carro no braço mesmo, ele tem também um pouco menos de pneu, os pneus, as medidas do pneu são um pouco mais estreitas. Então, assim, é um carro que para a gente aprender a pilotar é sensacional, porque você tem que controlar o carro realmente na mão, ele sai muito de traseira, sai de frente. E a gente fez três corridas com esse carro e fizemos um treino de GT3 e a gente já se sentiu apto e fomos promovidos para o GT3. Você fala, tem que segurar no braço. Qual que é a preparação também física para poder pilotar um carro desse? Não, precisa, assim, ter muita... A nossa categoria, que é a Endurance, são corridas de quatro horas, pelo menos. Então, eu revezo com o Rodrigo Pacheco. A mesma corrida, vocês revezam? A mesma corrida, a gente reveza. Mas eu corro duas horas, ele corre duas horas. Tá. Então, assim, é bastante tempo, cara. A gente correu em Goiânia, estava quase 60 graus dentro do carro, um calor louco. E a gente tem que estar, você tem que estar bem fisicamente, um condicionamento cardiovascular muito bom, a musculatura. Eu faço treino específico, a trapézia, o pescoço. Então, assim, é necessário realmente você se dedicar ao esporte. Bom, eu estou curioso para conhecer da parte interna aqui. Então, eles internamente, os dois carros, são até muito parecidos. Esse daqui está com um ventilador extra que a gente colocou, inclusive, para correr em Goiânia. Ah, isso aqui é para refrigerar o piloto, né? Isso é um vento ali, ó. Isso é um ventinho que sai ali. Supostamente deveria gelar, mas na hora do calor não gela, não. Mas interessante, hein, colocar tipo um arzinho condicionado, né? É, a gente paga um preço, porque isso aqui tem um peso, né? Ah, é verdade. Então, não é o ideal, tanto que no GT3 a gente não vai usar. A gente vai usar o vento que tem do carro, que é bem fraquinho, bem discreto. Mas esse carro, você vê que ele é um carro muito seguro. Ele tem esse roll cage, né? O famoso Santo Antônio, que realmente protege em caso de acidente. O banco é de fibra de carbono e uma fibra de carbono grossa. Realmente grossa. A gente fica amarrado dentro do banco. Pra que no caso de qualquer impacto, você fique protegido, como se estivesse dentro de um casulo, que é o banco do carro. Pra não ter esse movimento, né? Além de tudo isso, esse carro é feito de lata. Ele tem algumas peças aqui, o interno dele é de fibra de carbono. Ele tem algumas peças em fibra de carbono. O capô é de fibra de carbono. Já no GT3, a gente tem muito mais carbono. O carro é inteiro feito de carbono. Mais leve. Muito mais leve. Então, o carro não tem muita lata. E ele é feito dessa maneira. Inclusive, até pra poder dar suporte a aerodinâmica. Tem um desenho muito bacana lá, que a gente vai mostrar pra turma aqui. E faz com que o carro tenha uma performance muito melhor. Boa. A gente depois vai ali tirar o volante ou ver mais perto. Porque naquela provinha que você falou que tirou a carteira de piloto, isso cai na prova também? Essas coisas ou não? É uma coisa mais técnica de equipe? Os botões. Os detalhes dos botões acabam sendo de cada carro. Tá. E também das funções que o carro te possibilita pra você usar durante a corrida. E no caso da prova, isso não cai. Mas você tem que saber as coisas básicas da corrida. Como você entrar numa curva. Porque você tá fazendo uma curva. Você freia o que a gente chama de aproximação. Você tem a aproximação correta. Depois você chega no apex da curva, que é o ponto mais rápido da curva, onde você vai voltar a acelerar. Naquele momento que você volta a acelerar, isso tudo é verificado. Se você não coloca o pé do acelerador antes. Porque se você acelera antes, você roda, você escapa. Então, o controle que você tem do carro, dependendo do grip, da velocidade que você tá. Então, é analisado um conjunto de coisas ali. Chegou a hora, meus amigos. Olha aí, ó. Olha, motorzão. Então, esse é um motor de oito cilindros, biturbo. Então, essa é uma diferença inicial já entre o GT4 e o GT3. O GT4 é turbinado e o GT3 é aspirado. Esse motor aqui, a gente tem na categoria um balanço de performance. Então, a gente tá andando com pouca potência nesse motor. Porque na categoria GT4, no Brasil, tá dando pra gente andar mais ou menos com 480, 500 cavalos nesse motor. Mas esse carro tem potência pra chegar até 580 cavalos. Que é, assim, muito mais potência. Daria pra fazer esse carro chegar a pelo menos 270 km por hora na reta. Mas ele, com certeza, ia sofrer um pouco mais nas curvas. Porque não é um carro que tem o downforce, como eu disse. Não tem tanta aerodinâmica. Então, é um carro mais difícil de segurar no braço. Mas muito bonito, hein? E uma frente larga, né? É, é um motor que é compartilhado com o carro de rua, o GTR. Existe um Mercedes desse AMG GTR, que tem o mesmo motor. Mas todo o resto, além do motor, é diferente. Então, o câmbio é diferente. A suspensão é totalmente diferente. Todas essas entradas de ar aqui são preparadas pra aguentar a pauleira, que é uma corrida, né? Esse carro aqui, você falou, chega, agora eu vou pro GT3, é isso? É, a gente teve a oportunidade de fazer um upgrade pro GT3 e tamo indo. Vamos correr de GT3 agora. Então, agora a Rick já mudou de categoria, é isso? Mudamos, mudamos de categoria. E é uma categoria acima, é isso? É uma categoria acima. É a categoria top do automobilismo na categoria de GT aqui no Brasil, que é o GT3. A gente tem, correndo com a gente, a gente tem outros carros. A gente tem os GT4, a gente tem alguns protótipos, mas a gente, pela primeira vez, vai estar no topo da categoria, disputando com os caras que são realmente feras do automobilismo. Chegou a hora de conhecer o GT3, mas calma, não é nesse episódio, é só no próximo. Vamos conhecer o GT3, a equipe que cuida de todo o carro, de toda a preparação pro Rick fazer um bom desempenho na corrida. E vocês vão acompanhar tudo isso no próximo episódio. Você, meus amigos, vem com a sua rai. E você, meus amigos, vem com a sua rai.